Este crime aconteceu no início da noite de sábado, dia 13 de janeiro, no bairro Araucária Parque, na Avenida das Castanheiras, em Vitorino, na divisa com São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. A vítima foi identificada como sendo Valdecir Rodrigues Natel. Ele foi encontrado caído no canteiro da avenida, coberto por um lençol. O SAMU foi acionado e constatou o óbito. Ele estava ferido por disparos de arma de fogo. O crime ficou de responsabilidade da 5ª SDP para a investigação e elucidação do crime. Doutor Helder Lauria, chefe da subdivisão, é quem fez toda a investigação. Considerada por ele, agora, crime elucidado. É um caso elucidado. O autor se apresentou, foi interrogado, confessou o crime. Nós já tínhamos as circunstâncias gerais que os fatos tinham se dado. Começou uma briga em uma boate em São Lourenço, onde, pela segunda vez, elementos não quiseram pagar a bebida que consumiram no local. O dono da boate foi até o local. Essas pessoas já tinham saído, tinham ido para outro bar que já se situava em Vitorino. E, quando ele chegou com mais dois filhos seus ali para tentar cobrar a conta do bar, se iniciou uma briga. Ele estava armado e ele desferiu um tiro contra um dos opositores ali na briga, que o rapaz veio a falecer no local. Além de Valdecir, que acabou morrendo no local, outra pessoa também teria saído ferida deste caso. Essa outra vítima, durante a briga, tomou uma paulada na cabeça. Seria uma vítima de lesão corporal, mas ela não quis representar pelas lesões. Então, ela passou a ser apenas testemunha do fato e não mais vítima. Quanto ao número de tiros, ainda é algo controverso, pois o autor fala que deu três tiros, um no rapaz e dois para cima. Fala se o pessoal que estava do outro lado da briga fala em seis tiros. Tem testemunha que fala em quatro. Então, o que nós temos de certo é que foi um tiro na vítima e os demais não atingiram ninguém.